Música Se eu mostrar isso aqui pra vocês, vocês já vão saber aonde é que nós estamos. Qual é o único lugar que tem uma bandejinha que tu deixa na entrada da casa pra largar o óculos e achar? Olha que luxo! Não tem outro lugar, né? Mas o que é a criatividade de vocês, não para não, André. Pois é, já é Natal aqui na Loavit, tem muita coisa de Natal linda, mas hoje nós vamos dedicar o programa para os quadrinhos, tem muitos aqui na Loavit e a gente vai olhar a partir de agora. Bom, aqui na Loavit tem quadrinhos espalhados por tudo, não é? Por toda a loja. Aonde tu anda, tem uma mensagem legal, ó. Com certeza. Tá sempre dando assim, ó. Essas plaquinhas, ó. Essas plaquinhas são um luxo, né? Mário lindo. Não, e até pra tu botar também na maçaneta da porta. Bota um cheirinho. Pode ser que não é legal. Você tem um convidado. E os quadrinhos estão super em alta, não é, André? Sim. Olha que linda essa mensagem. Esse aqui, olha que lindo. Olha que lindo. Ai, pena que a gente não pode ler toda ela, né? É, porque é muita informação, mas tem assim... Olha aqui, olha aqui. Pra quem gosta de uma proposta, assim, mais vintage, pra botar ou numa sala de cobertura, não é? Numa casa de praia tu vai ter que ir me direcionando aqui, André. Tem até esses aqui, Carlinhos. Ó, claro. Te mostrando, ó. Tem esse aqui que eu vou pegar um fora da caixinha. Ó, que são iluminados. A gente vai mostrar um pra vocês. Tá aqui na frente. Ó, não. Agora eu vou preparar aqui, André. Isso. Olha aqui, gente. O que que é isso aqui? A moldura é dourada. Olhem que máximo. Ih. Olha aqueles ali. Que graça. Olha que modernos. Sempre tem um toquezinho, assim, com brilho, com dourado, com uma espécie. É lá, entendeu? É lá. Aqui tem aqueles masculinos que a gente queria ver. Aí, olha aqui. Isso aqui só tem quadrinhos, gente. Olha, quadros e quadros de quadros. Olha aqui. Ó. Aqui tem vários. Não, olha que legal esse aqui, hein? Tá botando o banheiro. Isso. Olha que máximo. Retrosinho. Que máximo. Ó, é muita coisa. Muita coisa legal, ó. Com dizeres, mensagens. Bem legal isso. Sabe que eu adoro essas mensagens. Até pra gente ir pra amigos secretos. Com certeza. Bem divertido e lindo. Não, e às vezes tu não sabe o que tu vai dar pra uma pessoa. E eu acho que quando tu escolhe uma mensagem que tenha tudo a ver com o relacionamento. Bárbaro. É muito legal, né? É divertido. Outra que eu acho legal são essas placas aqui. Olha essas plaquinhas. Olha que amor. Nunca deixe de sonhar. É isso aí. Isso aqui é muito legal. Até pro quarto com uma menina, ó. Vai com fé. Bárbaro, né? Não. Não. É show. Olha aqui. Nossa, se você está cansado de recomeçar. Isso eu acho máximo. Pare de tudo isso. Isso me define. É. Tem muitos outros ali com desenhos. E aqui tem alguma coisa também com cartas. Olha que lindo, gente. Tem. Os flamingos. Os flamingos. Que estão super em alta, ó. É. Chegou um monte de ideias legais. Olha isso aqui. Isso aqui. Que show. Isso aqui eu achei um show. Ah, e aquele ali, ó. Aqui tem aquelas mechas. Sim. Aqueles ali também tem. Até no Wi-Fi, cerveja, ó. Aqui tem. Olha como a gente vai descobrindo as coisas aqui. Olha aqui. E daí a gente tem uma parede lá no fundo que tem um monte mais. Tem milhões pra gente. Olha aqui, ó, gente. É a última moda, né? É um abacaxi e o cacto. Não, e eu acho que define muito, assim, um pouco dos valores da gente. Não é quando tu coloca em casa. Porque, claro, tu vai buscar coisas que tu identifica, né? Aqui, ó. Essa parede tá linda. Essa parede tá incrível. Tá maravilhosa. Bem bacana, ó. A vida é cheia de escolhas de peso. Vários. Cervejas, vinhos. Muito legal. Adorei. Que legal. É isso aí, gente. Gente, não sabe o que vai dar de presente? Vem aqui. Vem aqui. Porque essa loja aqui tem muito, mas muito, muita coisa, não é, André? Essa coisa fofa. Agora é uma época de muitas comemorações, não é? Onde a gente sempre precisa tá presenteando, levando alguma coisa bonita pra alguém, ou tu vai jantar na casa de alguém, ou tem um amigo secreto, ou um presentinho de Natal. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, tu encontra. Aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. Além da loja, tem um café maravilhoso e no sábado tem o brunch, que é um show, não é? É. Está abrindo nos domingos e nos feriados, a partir da uma da tarde. Queremos você aqui. Tchau.